Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Gente que loucada Só o Carolina Nesse dia quis dançar E Carolina Só por causa do cheirinho Carolina Todo mundo tava lá E Carolina Um, um, um Carolina Um, um, um Carolina Todo mundo tava lá Eita, que maravilha, Carlos Obrigado, Nossa Terra E aí, Nossa Terra, ganhando muito dinheiro, meu filho? Bastante pra sobreviver, tá bom E presta um pouquinho pro pai, rapaz É isso, minha terra Tá começando o programa A partir de 8 da manhã Aqui na Poderosa Antena 10, que faz TV Do jeito que você gosta Meus convidados hoje Quero saber Pra você não arredar o pé daí Olha só quem vai cantar comigo aqui Da janela lateral É uma banda do nome assim Diferente, mas os meninos são Diferente mesmo Marinaldo do Forró G3 Samba Lele Ana Andrade Vai falar aqui sobre esse evento Maravilhoso Outubro Rosa E ainda a Lina Ramos Lina Ramos é filha Da nossa querida Pangula Vamos falar aqui Vamos falar aqui, cantar umas anedotas aqui Umas prosas Mas começando Bem do comecei na primeira cantiga Eu queria conversar Não, queria já entrar cantando Com a janela lateral Pra meu coração ficar tranquilo Lembra lá, rapaziada Vamos lá Vai 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 Essa é a nossa terra Na sua casa Oito da manhã Pela antena 10 da Poderosa Tive suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Eu posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo isso em vão Será Será Que vamos conseguir vencer Nos perderemos entre monstros Da nossa própria criação Será 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 Que é tudo isso em vão Será que vamos conseguir Vencer Que é tudo isso em vão Será que vai nos proteger Será que vamos ter que responder É Que é tudo isso em vão É Que é tudo isso em vão Que é tudo isso em vão Que é tudo isso em vão É tudo isso em vão É tudo isso em vão Será 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 Que é tudo isso em vão Será Será que vamos conseguir vencer? Brigar pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos sempre responder? Que negócio bonito, minha gente Eu fiquei aí entre o Boca Livre, o 14 Bis Fiquei entre o MPB4 Eu fiquei doidinho na cabeça Ouvindo que proposta é essa, meu irmão Da noite, só de gravação Só tem férias Dois Oliveira aí, o Jô e o Gil Ainda tem o Bruno Moreno Que tem o adolescente de uma linha fantástica E você que não nega fogo Dalmi Júnior, Dalmi Grande estúdio, Altec aí Fazendo as grandes gravações Deixa eu me sentar aqui que eu já tô velho Que proposta é essa? Senta aí comigo Ah, não pode sentar aqui perto do microfone Que proposta é essa? É o Jô ou é o Gil ali? Que proposta é essa, Gil? Diferente, né? A gente trabalha na questão vocal, né? Explorar bastante o vocal do Dalmi O vocal do Jô e o meu E juntar tudo e dar esse negócio que é o janela lateral Muito bonito Só fica aquele preguiçoso ali que não faz nada Só tocando naquele estambulí Segurando E Jô, esse repertório Jô, é repertório É bem aceito nos bares, nos locais? Graças a Deus tá sendo muito bem aceito Ou como diz o amigo, ainda tem uma certa dificuldade Não, não, tá sendo muito bem aceito A gente procura sempre mesclar bastante o repertório Tem música brasileira, tem música internacional Tem pop, tem rock Tem brega, tem forró Ainda não Vamos chegar lá Vamos chegar lá E quem juntou a turma, Dalmi? Na verdade, nós fomos unidos pelo nosso produtor Ailton Chamou a gente pra participar de um grupo vocal chamado Sou Mais Nesse grupo a gente se identificou os estilos, né? E a gente se juntou pra fazer um som normal, juntos, assim, caseiro E aí surgiu Está com menos de um ano, eu acho Um ano, pouca coisa, né? Eu acho essa proposta maravilhosa Eu vou cobrar mais de vocês Vamos cantar aquela do coração de vocês Sempre tem uma, né? Vocês se sentem melhor cantando Vamos cantar uma? Daquela? Vamos lá? Janela lateral aqui Abrilhantando o nosso domingo Aqui na Antena 10 Vamos lá, rapaziada? Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que a top model Magrela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistano Que o candastro na hora que cai o pano Tava mais bobo que o andar de rock Que um palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo, nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama Que tanto te ama Que muito, muito te ama Que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada Eu te mando a flores ao delegado De bater na porta do vizinho E desejar bom dia De beijar o português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada Eu te mando a flores ao delegado De bater na porta do vizinho E desejar bom dia De beijar o português da padaria Mama, oh mama, oh mama Eu quero ser seu, eu quero ser seu Eu quero ser seu, eu quero ser seu Papai, mama, oh mama, oh mama Eu quero ser seu, papai Triste, tristinho Mas sem graça que eu tô com um módulo Magrela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistano Que um vilão de filme mexicano Não vai mais bom que mandar de copa Tem um palhaço doce que eu gosto de troca Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo, vendeiro, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito muito te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada De mando a flores ao delegado De bater na porta do vizinho E desejar bom dia De beijar o português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada De mando a flores ao delegado De bater na porta do vizinho E desejar bom dia De beijar o português da padaria Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, 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 papá Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, papá Bebê e amor, vamos sair pra ver o sol De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português à padaria De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português à padaria Mamba, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Mamba, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá E quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu, quero ser seu papá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá E quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu, quero ser seu papá Eu acho uma vantagem danada Ver um menino velho, tudo novinho desse Cantando dessa qualidade Esse Zeca Baleiro é um danado, né, Raben? Esse Zeca só vai na ferida, viu? Não conversa porcaria não, ele só dá no sucesso Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu povo Senão a gente não se salva no meio da rua, né? É o corpo dos recados que eu não posso esquecer Primeiro um abraço pra Rose A chefe de gabinete lá da Semplan Um grande abraço Rosa Marques, lá dos três andares Simone Sampaio Lá, colega lá do Careca Lá do Parque Oferrais Rosângela, lá do Cabral Dona Neu, Dona Neuza lá no Santa Cruz Reijane Maria Do Parque São Francisco Débora Campos no Mocambinho 3 Damar Luzinete Alves Lá na Boa Hora Aquela Boa Hora fantástica Aquele bairro fantástico lá Verônica Moura no São João Janete Feitosa no Mocambinho E o seu João Francisco Lá na Receita Federal Ministério da Fazenda Viu, Dalmir? Que a gente anda muito preocupado com o atendimento, né? Com o carinho que as pessoas estão perdendo A gentileza que as pessoas estão perdendo com relação um ao outro E eu fui atendido ontem Ontem não, antes de ontem Por um cara que é educação e competência Seu João Francisco lá da Receita Federal Quero aqui mandar um abraço dele no meu programa Mas como vai dar o Mi Pai? Dar o Mi Pai vai bem Vai bem Como é que tá? Só ganhando dinheiro lá no estúdio É, isso aí eu já não sei Ele não te conta? Não Lá no Altec, gente É um dos maiores estúdios desse país Fantástico Ali pertinho do endereço Dá logo o endereço O Rio Barbosa Tanto do Cemitério São José Depois eu mando a conta pra vocês Tá bom Entendeu? E eu digo uma coisa A outra figura que tá faltando Quem é? Tá faltando o Jean Kessler Que toca a guitarra com a gente E o Max, que é o baterista O baterista Que não pôde vir Ah, isso aqui é de contrabando? Imagina Olha esse sub da gente Seu que tá substituindo é nessa qualidade também O outro deve ser também Muito bom Bruno é fantástico Acompanha forró, acompanha tudo Fantástico A mesma família que ele vem Queria agradecer ao Bruno, né? Por ter aceitado esse convite Pra gente Tá? É uma honra pra gente Bacana, bacana Obrigado, viu, Bruno? Programa que agradece a você Prazerzão Obrigado pela presença de vocês Fiquei honrado Você tá vendo que o nosso roteiro aqui O nosso espaço aqui Toca de tudo Aqui vem do brega ao chique Do light ao pop Tudo passa por aqui Que é o papel da gente como órgão Como o cara que trabalha na cultura Trazer coisas da qualidade Deixa que o povo compra Ou não compra Porque cantiga Como essa A gente não escuta Todo dia em qualquer programa, não Parabéns pelo grupo Isso não é janela lateral Isso é mil portas Obrigado Porque é muito bom O grupo de vocês Vamos embora Vamos cantar mais uma Um anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Contar cristalina Tem toda a inocência Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Vem, oh meu bem Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Que maravilha! Reggae não é muito na praia não, mas como o reggae é um short metido a besta, né? Mais melhor Isso que é melhorado Eu dei até vontade de dançar Obrigado Vou aproveitar que eu tô em pé pra mostrar aqui A única loja que deixa lá do pior e bonito Rapaz, tu vai lá Avine Avine Modas Tudo, Avine lá em grupos Tem todo tipo de roupa do mundo É internacional Meu amigo Vinicius Aí dono da Avine Multimarcas Fica lá pertinho do Albertão Olha só a indumentária que eu comprei aqui Rapaz, eu não pensei que depois de velho fosse virar manequim não Faz assim mesmo Parceiro, grande loja Todo mundo gosta da sua loja E você é um cara sensacional Eu já disse pra tu ir lá, viu? Mas tu vai levando dinheiro Ah rapaz, tudo preço legal lá, viu? Vai lá essa turma jovem Vocês vão lá no Avine Multimarcas do meu amigo Vinicius Janela lateral pra gente ir ali e voltar já já Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Tambor mentioned Clockwork Ai quebra Ai quebra heid Cantar é mover o tom Do fundo de uma paixão Seduzir As pedras, catedrais, coração Tcham, 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 tcham Tcham, tcham Amar é perder o tom Das formas da ilusão Revelar todo o sentido Vou andar, vou voar Pra ver o mundo Tem que eu beber se o mar De cheirinho que eu tenho de fundo Vou andar, vou voar Pra ver o mundo Tem que eu beber se o mar De cheirinho que eu tenho de fundo Vou andar, vou voar Pra ver o mundo Tem que eu beber se o mar Encheria o que eu tenho de fundo Vou andar, vou voar Pra ver o mundo Nem que eu bebesse o mar Encheria o que eu tenho de fundo Vou andar, vou voar Pra ver o mundo Nem que eu bebesse o mar Encheria o que eu tenho de fundo Vou andar, vou voar Pra ver o mundo Nem que eu bebesse o mar Encheria o que eu tenho de fundo Obrigado.